Aqui me tens, ajoelhado, Senhor, aceita o meu recado. Que hoje deixo ao filho teu, Senhor, leva tudo o que é meu. Senhor, leva tudo o que é meu. São alegrias e são tristezas. São os meus dias, toda a beleza. Que sempre encontro em meu viver. Senhora, venho a agradecer. Senhora, venho a agradecer. Amor que sinto em teu olhar, calma que encontro em teu escutar. Senhora, aceita o meu recado. Senhora, leva tudo o que é meu. E assim me encontro, ajoelhado. Assim me dou ao filho teu. Senhora, venho a agradecer. Senhora, venho a agradecer. Senhora, venho a agradecer. Venho a agradecer. Venho. Obrigado.